Legendas por TIAGO ANDERSON 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 VR, né? Ah, o jogo vai ter VR, o jogo vai ter suporte VR, você vai poder jogar normal e com o VR. Tudo foi jogado em cima do VR da Sony, né? E, obviamente, a Sony também tá fazendo o marketing do jogo, né? A Capcom fez parceria com a Sony pra fazer a propaganda do jogo. Então, pode ter... A galera pode ter aproveitado tudo isso, obviamente, ter criado uma imagem fake, ou realmente algum estagiário colocou o anúncio ali na hora que não devia e acabou anunciando num momento errado, né? Então, como falei pra vocês, por enquanto, levem como rumor, mas eu acredito que seja verdade. E eu não sei se eu acho isso bom, não sei se eu acho isso ruim, porque é meio estranho, né, cara? O jogo vai estar sendo lançado pra várias plataformas, né? O Resident Evil 7 vai estar sendo lançado pro Playstation 4, para o Xbox One e para o PC, né? E o jogo que tá sendo lançado pra PC e ele ser exclusivo de VR é meio estranho, porque a gente tem o Oculus Rift e tem o HTC, né? HTC Vive, se não me engano, que é uma outra tecnologia também, que é basicamente um Oculus VR, né? E no computador a gente sabe que não existe esse negócio de bloquear algumas coisas, né? A galera sempre consegue desbloquear e sempre consegue fazer funcionar o que a empresa não quer que funcione. Então, é meio estranho ver isso. Se fosse realmente exclusivo do VR, se vier a se confirmar essa notícia, com certeza a galera do PC vai fazer rodar esse negócio com o VR no computador, né? Talvez não funcione direito, talvez falte alguma coisa, né? Talvez o jogo necessite de alguma coisa pra fazer rodar, mas eu ainda acredito que a galera vai fazer rodar, não tão bem como talvez no PlayStation VR, mas conseguiria fazer rodar, né? E aí depois de 12 meses teria o suporte oficial da Capcom pra isso, né? Mas ainda assim é estranho, tudo isso tá meio estranho, né? Essa imagem, a Capcom não ter falado, esse anúncio ter surgido no Facebook, levem como rumor, mas obviamente quando se confirmar tudo isso, quando tiver uma oficialização de toda essa confusão que foi gerada com esse anúncio, eu trago pra vocês, beleza? Então fiquem tranquilos, mas comenta aí embaixo, né? O que você acha sobre isso? Esse negócio de ser exclusivo do VR durante 12 meses? Não sei, né? Se você tem aí, talvez, um VR pra jogar na sua casa, no computador, o que você acha sobre isso? Comenta aí que eu quero saber. E galera, partindo pra outra notícia aqui, que é bem rapidinha, só pra gente finalizar o vídeo, é sobre Battlefield 1, que saiu aí uma gameplay de 12 minutos no modo campanha do jogo, né? Então se você quer conferir, vai ter o link aqui na descrição, vocês estão conferindo um pequeno trecho aí, eu não vi essa gameplay, não quero ver. Esse trecho que vocês estão vendo aqui no vídeo agora, é somente a parte que eu vi, eu acabei nem vendo direito, eu acho que quando eu for editar, eu vou acabar só tirando áudio ali, beleza, editando rápido pra não ver, porque eu quero ter experiência em game, né? Quando eu estiver jogando. Mas, quem quiser conferir esse gameplay, vai ter o link aqui na descrição pra que você possa ver completa, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre essa gameplay, falaram muito bem, que a ambientação, todo o clima ali, de guerra realmente, tá muito bem feito, e obviamente o gráfico ajuda pra caramba, né? Então, quem quiser conferir, tem aqui na descrição, como eu já falei. Qualquer atualização aí sobre o VR, eu trago pra vocês, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!